Bem-vindos ao nosso canal, eu sou Luan Garcia, você que está aqui ajude a gente a crescer, por favor se inscreva e deixa aquele gostei aqui pra gente, ajuda demais da conta. Hoje vou mandar um salve especial para Madrelena, para quem não sabe, ela que teve a ideia de montar o canal e me incentivou a começar a postar músicas aqui pra vocês. E bem, como eu apresentei ela, eu vou apresentar pra vocês também o nosso querido Bruno Martins, é o nosso próximo salve, um salve para Bruno Martins, meu eterno amigo de Campo Grande, que faz as nossas edições. E claro também, não posso esquecer também do meu fiel escudeiro sempre, meu irmão Jean Marcos, um salve também. Bem, ele está filmando, pra quem não sabe. E é isso aí, vamos de som. Música E mesmo sem te ver, eu acho até que estou indo bem, só apareço por assim dizer, quando vou venha aparecer, quando quero. Música Desenho toda a calçada, acabo de estender, junto de construção, eu ramisco o sol. Que a chuva apagou, quero que saibas que me lembro, queria até que pudesses me ver. És parte ainda do que me faz forte, pra ser honesto, sonho e feliz. Música Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Lá vem, lá vem, lá vem de novo Acho que estou gostando de alguém E é de ti que não me esquecerei Quero 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 Mas tudo bem, tudo bem Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu rabisco o sol que a chuva apagou Eu acho que estou gostando de alguém Muito obrigado meus queridos e minhas queridas E não se esqueçam, se inscrevam Até Tchau 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 Tchau